Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Flamengo e Portuguesa. Primeira rodada aí da Taça Rio 2017 e se você não for inscrito, não perca tempo, não se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí galera, vamos com a equipe do Flamengo, que foi vice-campeão da Taça Guanabara, acabou perdendo nos pênaltis para o Fluminense e encara a equipe da Portuguesa, que no seu grupo, o grupo B, acabou ficando aí, deixa eu conferir aqui rapidinho, acabou ficando em sexto com dois pontos. É isso aí, é Taça Rio e vamos aí com a instalação do Mengão, que vem com o Alex Muralha no gol, para Heber, Rafael Faz e Dralco, o Ilharão, Romulo, Everton, Diego, Berrio e Paolo Guerreiro. Contra a Portuguesa de Marcelo no gol, Alain, Rodrigo, Marcão e Diego, Muniz, Peterson, Belarmino, Romarinho, Edu e Fabinho. É isso aí galera, é novo, é o segundo turno, né? Segundo turno aí do Campeonato Carioca, Taça Rio, vale título, vale vaga aí na semifinal do estadual, e o Mengão já saiu jogando por aqui. E eu peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo, para ajudar na divulgação para aqueles vídeos do Campeonato Carioca, continue em filme e forte aqui no canal. Trabalhando por aqui a equipe do Flamengo, Pará, recebe, toca para Diego, o Ilharão, toca na direita para Pará, quem sabe, bela troca de passe, você só caprichar o passe no meio, cruzamento, tira a zaga. Edu, está com ela, pressiona por aqui a marcação, Heber, já fez a roubada, tocou, vem trabalhando a equipe do Flamengo, Guerreiro, tocou na frente, quem sabe um belo lance, antecipa bem por aqui a marcação. Diego, nada de vacilo, o Flamengo está ligado e vem para cima, Diego está com ela, tentou o passe no meio, desvia por aqui na marcação e é escanteio. Escanteio aqui pela direita, Diego, um capricho, manda a bola lá dentro, olha, sobrando, sobrou por aqui, fica tranquilo, Romarinho, olha o vacilo, tira a zaga da portuguesa, fortes emoções por aqui, o Flamengo continua em cima, Diego, tem toda a sequência, e final, de primeiro tempo por aqui, Flamengo zero, portuguesa, também zero. E a portuguesa já saiu jogando, é isso aí galera, portuguesa que só está focada aí no estadual, enquanto o Flamengo já está aí, dividindo suas atenções entre Libertadores e Campeonato Carioca, e lá vem a portuguesa, olha o perigo, está ligado por aqui a cobertura, a bola sobra para Arão, Arão para Berrio, lá vem a equipe do Flamengo, trabalhando, Everton escapou aqui pela esquerda, tocou para Guerreiro, quem sabe um belo lance, um, dois, Guerreiro recuperou a bola, tem toda a sequência, mas não conseguiu. A bola sobra aqui para a equipe da portuguesa, Alan, Rodrigo, toca lá na esquerda para Peterson, vem trabalhando, a equipe da portuguesa, dominou na frente, Edu está com ela, tentou escapar, pressiona a marcação, e falta, falta para a equipe da portuguesa, que vem devagarinho, vai se segurando, olha a bola lá dentro, passa por todo mundo, apenas tiro de meta, pressiona por aqui, Heber, tentou passar na frente, vem trabalhando por aqui, a equipe da portuguesa, pressiona em cima, Peterson, tocou, escapou, Edu está com ela, quem sabe um bom momento, um toque na frente, opa, professor, aí é falta, falta novamente aqui pela esquerda, vai cobrar por aqui, Fabinho, capricha meu garoto, olha a bola no meio, sobrou por aqui, olha a portuguesa, ali insistiu, Romarinho, opa, aí é falta, parece que chegou limpo ali, o Heber, mas o juizão está aplicando amarelo para o Pará, não foi no carrinho, foi nessa chegada aí, o carrinho foi limpo do Heber na sequência, é falta para a portuguesa, olha a cobrança, explode na barreira, tira a muralha, pressão da equipe da portuguesa, o Flamengo tenta sair jogando, mas não consegue, quem sabe agora no contra-ataque, Diego, aperta a marcação em cima, vem trabalhando a equipe da portuguesa, quase uma roubada de bola, se rouba essa bola aí, ia ser uma boa, Peterson, tocou, pra Edu, quem sabe um bom momento, não consigo dar sequência, é um jogo pegada, é um jogo difícil, é início de segundo turno, início de, Taça Rio, aqui no campeonato carioca, Fluminense já está garantido na semifinal, levou o título, da Taça Guanabara, vem trabalhando por aqui a portuguesa, mesmo esse 0x0 aqui, é muito importante, pra equipe, da portuguesa, e o Flamengo insiste, Guerreiro, levou a linha de fundo, cruzamento lá dentro, e o gol, mas o Juizão, está parando tudo por aqui, é falta de ataque do Mengo, vai passando o tempo, vai acabar a partida por aqui, Marcelo, estourou lá pra frente, e acaba o jogo, é isso aí galera, final de partida, Flamengo 0, portuguesa, também 0, é isso aí galera, início da Taça Rio, aqui no canal, se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, pra acompanhar os próximos vídeos, e muito mais, e é isso aí galera, comente, participe, interaja por aqui, não perca as próximas rodadas, aí da Taça Rio, e é isso aí, canal GM18, está aqui, o melhor time, é o seu. Tchau, Tchau, Obrigado.